Olha só, Globo Nissan, tava sonhando com o seu Nissan, ainda mais família Livina, é agora que você vai comprar, gente. Esse carro tem grandes diferenciais, né, Rubens? Isso, com certeza. E olha só, o Livina hoje a gente tem uma promoção a partir de R$ 43.990. Olha o preço de entrada já é show, hein? Uma entrada e 36 vezes com taxa de juros R$ 0,79 ao mês. Isso que é bacana, é facilidade. Essa entrada, gente, traga teu semi novo e claro, venha negociar. Isso, na verdade, é só um exemplo, né, Rubens? Lógico, com certeza. É pra toda a família Livina, tanto Livina, como X-Gear, como Gran Livina, toda a família tem essa condição de financiamento. Gente, é bom, hein? E lembrando, são três anos de garantia. Três anos de garantia, produzido no Brasil. Tá vendo só a facilidade? Vem conferir mesmo, gente. Olha, muito bacana, toda a família Livina. Tudo isso você confere aqui na rua 15 de novembro? R$ 2300. Telefone também? R$ 3218-0600. Gente, Globo Nissan, aproveita mesmo, tá bom demais, hein? Vem e confira. Vem, vem.